Então existem essas quatro formas de aumentar a clarevidência que eu acabei de explicar nesse vídeo, que é com uma cheia obrigação de corte, com desenvolvimento, com meditação e com bruxaria. E aí, gente! Eu não sabia que vídeo trazer aqui pra vocês hoje, então eu peguei meu caderninho e fui ver os temas que eu tinha anotado. Inclusive, estou com pouca sugestão de temas, se vocês puderem me sugerir mais temas, eu agradeço. E resolvi e intuir de fazer este vídeo que é falando sobre como aumentar a clarevidência. Mas então não se esquece de se inscrever no canal se você não quer perder nenhum vídeo e nenhuma live de Baralho Cigano também. Dá um joinha e comenta aqui embaixo se esse vídeo foi útil ou não, se você gostou desse vídeo, se você não gostou. E também me segue lá no Instagram, porque sempre que eu vou ter Baralho Cigano, eu aviso lá nos meus stories. Então, por favor, fique atento lá. Bom, antes de qualquer coisa... Bom, mas o que é clarevidência pra gente começar, né? Como é que tu vai aumentar uma coisa que não sabe o que é? Clarevidência é um tipo de mediunidade, que é a mediunidade da nossa capacidade de enxergar pelos olhos espirituais. Se você quer saber mais sobre o tipo de mediunidade ou um pouco mais aprofundado sobre clarevidência, aqui em cima tem um vídeo onde eu falo sobre os tipos de mediunidade, então vai lá. Tá, mas sabemos que clarevidência é esse tipo de mediunidade que fala a respeito sobre enxergar com os olhos espirituais, né? Ou seja, enxergar a gente morta. Tem a ciência que ter clarevidência, tu não vai só enxergar lá o caboclo, a pomba gira, o eixo, o cosme. Não, tu vai ver tudo, ver tudo é ver tudo. Tu vai ver espírito de luz, vai ver espírito de luz, vai ver energia, vai ver energia. Inclusive, a minha clarevidência, por exemplo, é muito mais atrelada à energia, eu sou uma pessoa que vejo muita energia. Inclusive, eu vou trazer essa história aqui no canal uma vez, que uma vez eu achei que tava ficando louco, porque eu comecei a ver umas linhas, comecei a ver, só que eu não sabia que na época era energia, né? Então tu vai ver energia, tu vai ver caboclo, tu vai, sim, vai ver espírito de luz, vai ver coisas bonitas, pode ver coisas muito além do que a gente imagina que a gente consegue ver. Porém, é dois pesos, duas medidas, tá? Tem dois lados da moeda. Porque tu vai ver coisas lindas, coisas maravilhosas, mas tu também vai ver, sabe o que? Espíritos sofredores, kiumbas e goons, espíritos sem luz, espíritos machucados, espíritos de acidentes, espíritos deformados, espíritos com uma evolução tão baixa que sentem formas animalísticas. Tu vai ver todo tipo de espírito, tu vai ver todo tipo de coisa. Então tu pode ver um caboclo lindo com um penacho gigante que chega a brilhar. Tu pode ver o chum banhado a ouro. E do lado tu pode ver um espírito se rastejando no chão, sem uma perna, com um olho caído, cheio de sangue todo desconfigurado. Assim, então tem que ter sempre esse recadinho, porque as pessoas acham que vão desenvolver a clara evidência e vão ver só coisa bonita, mas não necessariamente. Inclusive, tu vê mais coisa ruim do que coisa boa. Existem várias formas de dependificar da doutrina. Em algumas doutrinas de religiões mais voltadas para a nação, para o candomblé, ou até a Umbanda Cruzada, é mais comum se falar, pelo que eu sei, não sou dessas religiões, mas é pelo que eu conheci, pelas casas que eu já visitei de meus amigos, que são de outras religiões, de outras matrizes africanas, que tu não desenvolve mediunidades, né? Tu não desenvolve clara evidência, clara evidência, etc, etc. Tu ganha o axé. O que que seria esse axé? Tu vai lá e faz uma obrigação para ganhar. Axé é corte, né? Basicamente. Também temos algumas doutrinas que falam que ou tu nasce com a mediunidade, ou tu não nasce com a mediunidade, né? Porém, também temos outras doutrinas que falam que tu pode desenvolver as mediunidades. Por que que as mediunidades são atreladas aos chakras, né? Então, tu pode meio que trabalhar os chakras para desenvolver elas. Então, hoje eu vou dar algumas dicas, caso tu esteja preparado psicologicamente para isso. Uma dica que o sacerdote da minha casa, da casa da terreira, qual eu faço parte da corrente mediúnica hoje em dia, sacerdote é sinônimo de cacique de partição. Ele sempre pede para a corrente desenvolver isso. Inclusive, é uma coisa que eu pego muito, porque eu não faço, tá? E ele ensinou uma vez que tem como desenvolver um pouco a clarividência em casa. Mas, gente, por favor, não sejam loucos de fazer isso. Não sejam auxílio de nenhum pai de santo, nenhuma pessoa com... Com jerarquia maior que a sua, que esteja tomando conta disso, tá? Não sejam loucos de... Estou em casa e vou começar a fazer isso. Tenho sempre o auxílio de um sacerdote para vir aconselhando e tomando conta, porque não é recomendado desenvolver nada sozinho em casa. Então, sempre pergunte para o seu pai de santo se isso é ok, se não é, se pode, se não pode. Não estou incentivando ninguém a fazer isso em casa sozinho, sem o auxílio e sem o acompanhamento de uma pessoa com... Uma hierarquia maior, porque... Gente, hierarquia não é só nomezinho bonito, hierarquia é... Fulano tem mais... Não diria conhecimento nessa boleira, tem mais... Fulano tem mais C do que tu para tomar conta dessas coisas, tá? Tem certas coisas que pessoas que médium desenvolvente, médium inocente não tem C para fazer. Porque aí, se fizer, pode dar uma M gigante, tá? Então, por isso que sejam sempre bem acompanhados. Então, eu não me responsabilizo, tá? E não estou incentivando ninguém. Bom, o que que ele fala? Que aqui nós temos o terceiro olho. Inclusive, na escultura indiana e tal, vocês podem ver que as mulheres geralmente têm um... Esqueci o nome, mas tem o nome dessa pedidinha que eles botam aqui e tal, que é bem aqui no terceiro olho. Eu até acho que na imagem de Buda tem aqui o terceiro olho. E o que que seria esse terceiro olho? O terceiro olho é responsável pela clarividência, ok? Ok. E qual é o exercício? Sim, existe um exercício, que nem a academia, que ele ensinava pra gente, ensina até. É, quieto, simplesmente. Gente, vai lá, toma um banho de ervas, toma um banho de sal grosso, vai lá, se prepara. Não vai beber, você não vai encher a cara de cachaça e depois, uma hora depois vai tentar fazer isso. Tem que ser um dia que você esteja de preceito. É bom fazer isso de preceito, sem que não tenha muita confusão, tá bom? Você não tenha ingerido drogas, nem substâncias ilícitas. Por exemplo, tu não vai pra uma terreira com a cara cheia de cachaça. Então, tu não vai fazer isso com a cara cheia de cachaça. Vai pegar o dedo, vai se concentrar, vai acender o incenso pra sentir o ambiente e tal. Vai sentar bem bonitinho, bem pleno, em qualquer lugar. Pode ser no chão, na frente do teu congai em casa, na tua cama, em qualquer lugar. Se sentir confortável, onde esteja a calmaria. Tu vai pegar o dedo do indicador e vai massagear o terceiro olho. Vai ficar massageando o terceiro olho, o olho fechado, né? Se concentrando naquilo, tentando emanar energias pra que aquele chakra coise e tal. Isso aqui, ó. Como tu vai estar lidando diretamente também com o chakra, porque temos um chakra aqui. É por isso que é recomendado. É por isso que não é recomendado. É por isso que é necessário, tá? Não seja louco de fazer isso sozinho em casa. Porque, assim, chakra é uma coisa muito delicada. Porque se tu fizer uma coisa errada, tu pode, assim, existem pessoas que acreditam que tu pode quebrar um chakra. E se tu quebra um chakra, simplesmente tu não consegue consertar um chakra. Então, tu tem que reencarnar de novo pra conseguir arrumar esse chakra. Então, por isso que estou ouvindo pra vocês tomarem cuidado. Até porque eu não quero ser encarregado karmicamente pelos erros de vocês. Então, tu vai lá. Tu vai imaginar que a clarividência tá aumentando. Tu vai ficando fazendo os teus pedidos. E vai massageando, massageando, massageando. Tu pode fazer isso quanto tempo tu quiser, ok? Outra dica que também é muito bom. Meditar. Meditar é uma coisa que funciona muito. Então, tu pode meditar no próprio YouTube. Tu pode encontrar meditação para aumentar a clarividência. Tem uns vídeos lá muito bons. Tem vídeos lá que eu até já fiz uma vez lá. Que era aquele que tinha que ficar imaginando on, não sei o que. E o off, não sei o que lá. Mas também. Achou esse vídeo de meditação? Manda o pai de santo. Posso fazer? O que tu acha? Não é só porque ele é pai de santo. É porque ele tem mais conhecimento. Ele tem mais vivência. Mas também não significa que só porque a pessoa tem 50 anos de religião de santo. Que ela é mais sábia que tu. Não, mas é porque. Por ela ter esse tempo todo. Ela tem mais cedo que tu. Ela é mais preparada que tu. Na maioria das vezes existem casos e casos e casos. Outra coisa que vocês também podem fazer. É caso você seja uma bruxa. Sim, existem rituais na bruxaria. Para aumentar a clarividência. Recomendo? Não sei. Porque eu não sou bruxo. Então, né. Mas algumas bruxas vão lá. E fazem rituais. Abre em roda e tal. Tem um vídeo da Pérola de Mejar. Que eu vou deixar aqui no cardzinho. Que ela explica. Como é que ela aumenta a clarividência dela. O ritual de bruxa. Porque ela é bruxa e macombeira. Então, existem essas quatro formas de aumentar a clarividência. Que eu acabei de explicar nesse vídeo. Que é. Com a cheia obrigação de corte. Com o desenvolvimento. Com meditação. E com bruxaria. E também, além disso. Tu também pode desenvolver a clarividência. Num lugar que é mais apropriado para te desenvolver a tua clarividência. Que é onde? É no terreiro. Vai lá no terreiro. Fala para o Pai de Santo. Pai de Santo. Quero desenvolver a clarividência. Posso? Ele vai dizer. Pode. Vamos desenvolver isso nos giros de desenvolvimento. Fechou. Ok? Então, aí é até mais seguro do que ficar fazendo coisa em casa. Lembrando sempre qual é o lema principal do canal. Que é. Que não estou aqui para impor as doutrinas. Que aqui tem sempre que respeitar a doutrina do amiguinho. Porque nenhuma doutrina certa. Nenhuma doutrina errada. São doutrinas diferentes. E que em nenhum momento estou aqui para impor nenhuma verdade. Ou em verdade. Se o Pai de Santo disse que está certo. Está certo. E eu estou errado. E aí estamos aqui apenas para compartilhar conhecimentos. Então. Aí. Estou mandando para o teu Pai de Santo. Para ter certeza. Esse vídeo é bom. Alguma coisa útil. Ele vai falar. É muito útil. Ele vai falar. Não é nada. Esse vídeo é uma porcaria. Daí vai do teu Pai de Santo. Então respeita a opinião dele. Ok. Porque ele que rege o teu Santo. Não se esquece de se inscrever no canal. Caso você tenha gostado do vídeo. Para não perder nenhum vídeo. Na próxima semana agora. Eu pretendo falar sobre. Incorporação em casa. E também sobre a primeira incorporação de Exu. Já aproveita. E me segue lá no Instagram. Porque lá no Instagram. Onde eu ouviso. Quando tem live. Quando não tem live. Então aqui no YouTube. Ainda não tenho como avisar vocês. Então eu ouviso sempre. Lá nos stories do Instagram. Então me segue lá para não perder. Quando eu ouviso que tem live. Eu não tenho. Dá um joinha no vídeo. Comenta se foi útil ou se não foi. Comenta se o Pai de Santo falou que foi bom. Se não foi bom. Comenta se o cenário. Vocês preferem ele. Mais neutro. Com um tipo de coisa na parede. Com os LEDs lá. Aqui em cima está a minha carinha. Caso você não esteja inscrito no canal ainda. É só clicar nela. Que você vai se inscrever. Aqui temos a playlist do YouTube Mediúnico. Que é a série que a gente teve aqui no canal. Onde eu falo sobre. Todos os tipos de mediunidade. Aqui está meu último vídeo no canal. E aqui está o vídeo que o YouTube quer que você veja. Então é isso gente. Até o próximo vídeo. E tchau.